Fala galera do canal, diretamente aqui do grande torneio da Vila Joãozinho do Colugu, na mesa, Gislane Vessio Dedé de Camusim, um dos grandes organizadores de torneio do estado do Ceará Fala galera do Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro, todo mundo desejando o torneio do nosso amigo Joãozinho, R$ 3.000,00 de premiação garantida Vem lembrar, dia 9, todo mundo confirmado lá no torneio do nosso amigo, bom dia, premiação garantida, não está com a mão, dia 10 A festa da cirurgia é uma cidade de Itapiu, na torneio do nosso amigo Mungó, R$ 10.000,00 de premiação aqui no estado do Ceará, você é nosso convidado A premiação é do primeiro ao décimo, então todo mundo leva aquela pontinha para casa, você não pode ficar de fora E dia 16 e 17, eu vou deixar ele fazer a chamada do torneio, viu? Boa noite a todos, pessoal, agradecer então o nosso amigo Joãozinho, a todo mundo que se fez presente, a todos os atletas aí da cirurgia E passando para o convidado à toa, pelo dia 16 e 17 de setembro, o meu torneio vai ser na doçada No dia 16 a gente tem a jogatinha, né? A gente vai ter o golão lá em 30 minutos, a gente joga A gente vai ter bingo, a gente vai ter jogos de cartas, né? Tudo bom no sábado, e no domingo o torneio Lembrando aí que vai ter um telão lá para assistir o jogo do Flamengo e São Paulo, viu? É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, vai ter um telão lá no Rio de Janeiro E lembrando também que após o torneio, vai ter o jogo aí do Olímpico, vai ter o Maímpico E o Breno e o Ficuitinho contra o Periqui, então você, e o velho que o torneio eu agradeço Você que vai para jogar, você que vai sacar a linha de nós, convida a todos aí E passando para avisar aqui para a mesa, a mesa que vai ser o desafio do Rio de Janeiro Ela está sendo limpada, está muito só Você vai levar para casa a mesa do desafio São dois números por mil de nove Agradeço a presença de todos e lembrando aí também que vai ter cinco canais de youtubers lá Para firmar o jogo Pessoal, no cartaz eu trouxe dois mil reais da latina da mesa Porém, a linha do Sobral vai dar dois e três anos na mesa Para, obviamente, para quem for sortear A gente vai para o sorteio pela loteria federal, viu? Não é só a gente que vai fazer o sorteio, a gente vai só anunciar o vencedor Obrigado É um prazer meu estar aqui com vocês Muito obrigado 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 Ativem Qual é o escuro? Não, não, não Você 100 mil escuro pra você 100 mil escuro 100 mil escuro 300 mil escuro 100 mil escuro Se você pega ele, você acaba com ele Passa dois Já ganhou um Deu um Essa segunda vez Primeira partida Segou de bola o seu Dedé Acho que eu sinto que o nosso amigo Dedé de Camusim Fez um belíssimo Tornei lá em Camusim Tive a honra de ser o organizador E fazer a transmissão desse grande torneio Foi um belo torneio esse ano No ano de 2023 Trântico a partir Dedé de Camusim Faz 1 a 0 1 para Dedé Zero para a menina Gislandinha Primeira saída Primeira saída foi O seu Dedé agora A saída foi ajudando Quero com o meu A saída foi A saída foi A saída foi Mesa 4. Nézio e Magaiva na mesa 4. Ei, sou Magaiva. Sou Magaiva. Olha a escrita. Nossa, porque é moleza e eu não chamo o primeiro que vem. O primeiro é eu que eu vou me escolher. O Eliano Sogato está só transmitindo esse jogo da Gislaine e depois vai assistir transmitir esse mestre. O Magaiva e o Herais que vai ser top, viu, Eliano Sogato? Cuida! É isso aí, galera. Estamos aqui transmitindo o jogo. Da ideia de Camusim vs. Gislaine. Logo após aqui vai ter Magaiva vs. Mesa do Herais. Mesa 1. Chiquinho e Raimundinho do gaste no meio da mesa 1. Mesa 1. Chiquinho e Raimundinho do gaste no meio da mesa 1. Mesa 2. Mesa 2. Mesa 2. Mesa 2. Mesa 2. Capucho e Pitú. Mesa 2. Pintu chegou a saber, viu? Chegou a hora de você achar todo o seu talento. O Capucho tem a primeira saída e o Pintu joga. A sequência na posição. A partida tem a saída... A gente sabe que sempre o primeiro nome é o primeiro nome que vai sair, mas o pessoal não tem nada. A gente sabe que sempre o primeiro nome é o primeiro nome que vai sair, mas o primeiro nome é o primeiro nome é o primeiro nome. A gente sabe que ainda não tem nada. da pátria ai, conseguiu marcou a bola, mas ficou, disse meu com a Gizani foi tirando a sinuca arrumando a bola perdeu faz tempo perdeu e não 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 vai tranca a partida Gizani faz um a um vai jogar a ficha vai jogar a ficha pra cima pra decidir quem leva a saída nessa partida decisiva ganhou a saída como foi? jogou a ficha pra cima pra decidir quem era a saída ganhou a Gizani não, perdeu a outra perdeu uma já já saiu mexendo em 3 bolas ali a Gizani deixando uma bem arrumada tá aqui do meu lado meu amigo americano tanto da modalidade 4x4 como do sinucano também não tem o homem da brinquedo não estamos aqui no canal Eliano Sobral Mira aí no torneio deixe seu like aí e Eliano Sobral 60 mil inscritos tá estourado esse é o nosso amigo americano tá com forte lá da capital cearense velho velho quero jogo com você velho é lógico é é é é você acabou o jogo né é é depois da é É, pô, né, cara? Como é que é? Então, para o seguinte, se finalizou o testemunho. Aí, o Coral de Corte é um testemunho de resposta em cima aí, né? Para tirar, né, Leandro? Tirar a bola, porque a norma é que, gostou do taco aqui, já é sério. Mas, na minha opinião, é o seguinte. Qualquer inflação tem que ser, tem que ser, tem que ser, por exemplo, por exemplo... Porém, como é, na outra cadeia, não tem nenhum problema, não tem que fazer nada. É, não tem nada agora. É, né, Marcos? É mais fácil. Se o seu bolão se for fora, é como o grande. Você dá um cacifé? O bolão fica na mesa? Por que você vai passar um caciquinha? Se o seu bolão se for fora, sai de novo. Mas eu vou passar um cacifé. Vou passar um cacifé em frente. É, né, Marcos? Se o seu bolão chegou a bateria. Ou o seu bolão foi fora? O usar o cacifé na mesa. Foi uma tacada, quando fazer o que foi? Sai que a mão, vai. Fica por lá. Acesse o nosso site www.fema.org Esse é o meu amigo Leonardo, lá das catragões É, nois Esse é o meu amigo Leonardo, aqui no Mário A saída e a mesa O negócio é arrumar no bote, o negócio é o maior do dia Quando eu arrumar o bote, o meu bote viram as catropólogos Eu vou chamar para a mesa desse Eu não vou chamar para a mesa desse Não vou chamar para a mesa desse Essa aqui é a Fumeraíma Essa aqui é a Fumeraíma Tamo junto A Fumeraíma A Fumeraíma Mesa 2 Edivan da Meruoca e Carleandro na mesa 2 Mesa 2 Edivan da Meruoca e Carleandro na mesa 2 Carleandro no bote Carleandro no bote E aí, vai diante Carleandro no bote 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 Obrigado, senhoras e senhores. Rezaú, Florinho e Adriano de Camposinho. Capuxa. 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 . 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